Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta terça-feira, dia 2 de abril. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço o convite para você assistir também o Veja S.A., o nosso programa semanal de entrevistas com os presidentes das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras na hora do almoço. Hoje tem edição inédita, já adianta aqui que o convidado é Marcílio Pousada, CEO da RD Saúde Antiga Raia Drogazil. Coloca aí na sua agenda na hora do almoço, não perca aqui no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa nesta manhã. As empresas estatais deram lucro de R$ 182 bilhões em 2023, primeiro ano sobre gestão do governo Lula. A cifra é 24% menor em relação a 2022. Os lucros da Petrobras e do BNDES caíram, mas, em compensação, os números do Banco do Brasil e da Caixa melhoraram em relação a 2022. O Ministério de Minas e Energia abriu um inquérito que pode cancelar todas as concessões da distribuidora de energia Enel, incluindo a de São Paulo. Além disso, a Enalta petroleira propôs uma fusão com a 3R Petroleum. O dólar comercial voltou a subir, fechou em alta ontem de 1% e bateu a marca dos R$ 5,06, o maior patamar desde outubro do ano passado. Terça-feira tem boletim Fox divulgado pelo Banco Central, que reúne as projeções do mercado para taxa Selic, crescimento econômico e inflação. Vamos aos números, porque tem mudança nele sempre o crescimento econômico. A previsão para esse ano melhorou mais uma vez. Ela subiu de 1,85% na semana passada para 1,89% nesta semana. As demais projeções para 2024 e 2025 seguem inalteradas. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Jonas Carvalho, CEO da Raico Capital. Jonas, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela convite. Jonas, vou começar perguntando sobre o crescimento econômico. Mais uma vez, o boletim Fox melhorou a previsão para esse ano, 2024. A gente já vem de algumas semanas consecutivas dessa projeção melhorando. Começamos em 1,5%, já está próximo de 2%. Quero saber se a gente pode pensar, imaginar, lá em dezembro, um crescimento próximo a 3%, como a gente viu em 2023. Perfeito, Diego. Acho que é uma pergunta extremamente importante. E a nossa resposta vai muito do embasamento hoje do foco principal do mercado, ou seja, dos dados que a gente acompanha veementemente, que seriam os juros dos Estados Unidos. Hoje, o que vai determinar o crescimento acima do estimado no Brasil ou não, principalmente, é os juros nos Estados Unidos. E por que isso? Porque o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. E quando a gente tem a principal economia com uma política contracionista em relação à sua gestão monetária, a gente vê um crescimento menor nas outras economias, inclusive na mesma. Isso impacta o preço da commodity. Então, hoje a gente vê soja nas mínimas, minério de ferro também, enfim, a gente vê uma queda nas principais commodities do mundo e isso acaba prejudicando o crescimento no Brasil. Então, por que isso interessa? Hoje, a gente mapeia veementemente o que o Fed está fazendo e como ele está se posturando em relação à sua política monetária. E, inclusive, acho que ontem foi uma discussão, ontem houveram algumas falas do Jérôme Pau, que ele foi um pouco mais conservador no jeito de falar. Isso impactou o mercado, até, inclusive, o dólar subiu e por aí vai, porque ele não deixou exatamente claro que ele iria baixar os juros na reunião de junho desse ano. Um ponto interessante é que o mercado, ele teve uma certa preocupação em relação ao começo do ano, mas nunca foi dito que seria baixar os juros. Então, as nossas estimativas aqui, mesmo como a gente posiciona as carteiras dos clientes, a gente nunca nem considerou queda de juros agora no primeiro semestre de 2024 nos Estados Unidos. E isso é um dado muito importante, porque isso vai determinar, vai impactar diretamente o preço das commodities, que isso acaba impactando o crescimento do Brasil. Jonas, a gente sempre fala de juros americanos aqui, o mercado chegou como um todo a pensar que pudesse ser cortado agora em março, deve ficar para o meio do ano, mas gosto sempre de ir um pouco além também, porque o Ibovespa teve o pior desempenho entre 41 índices de bolsas de valores mundo afora no primeiro trimestre. O dólar subiu, está no patamar mais alto desde outubro do ano passado. Por que os mercados brasileiros, especificamente, estão mais estressados do que os demais, sendo que os juros americanos acabam afetando todas as economias? Quais são as nossas particularidades que também ajudam a explicar esse desempenho ruim da Bolsa e do dólar nesse começo de ano? Eu acho que um ponto a se frisar é que, primeiramente, que no ano passado a Bolsa teve uma grande subida, então a gente foi um dos índices que teve uma ex-performação, então a natural tem uma correção. Mas um ponto também é que a gente está se comparando a quem? Então, quando a gente pega as economias hoje que estão em desenvolvimento, ou, diria, subdesenvolvidas, ou metade emergente, a gente tem a Índia, que realmente está em uma posição muito boa, que está com crescimento exponencial, a China, com inúmeras questões, a China, com inúmeras questões, empatando o mercado financeiro e também a dificuldade de conseguir saber o real crescimento ou reposicionamento da economia. A gente pega a Turquia, que acho que não tem muito o que dizer, os nossos pares também na América do Sul, acho que são países que é difícil de se comparar em relação ao Brasil. Então, isso é um grande ponto. A gente está se comparando com quem? Quando a gente está falando de índice Bovespa. Um outro ponto também é que o índice hoje, o principal peso das maiores empresas do índice, são empresas de commodity. E num cenário de commodity, em inglês, a gente tem um ciclo de bilhão de commodity, assim como a gente já viveu o ciclo de... Soja chegou a vender a saca a R$200. A gente tem clientes agrônomos, a gente acompanha muito de perto o valor da soja, principalmente milho, por causa desses clientes. Então, a gente chegou a ter cliente vendendo a R$200 a saca. Então, hoje a gente chegou a bater R$100, agora está R$130, se não me falha a memória, R$120. Então, isso vai acabar impactando, de fato, o índice. No meu ponto de vista, é aí que surgem as oportunidades. Então, você pega, por exemplo, algumas empresas, que acho que não vem a hora de falar, mas tem empresas hoje, mesmo do setor do agro, extremamente... Não dizer nem mais precificadas, mas empresas que têm oportunidades de entrada. Então, acho que é aí que está a grande questão, é saber transitar nesses ciclos econômicos, é aí que você consegue fazer dinheiro, quando a gente está num movimento mais macro. Pensando nesse movimento macro aqui do Brasil, o que poderia, no curto prazo, atrair mais capital estrangeiro para a Bolsa de Valores? Os estrangeiros sacaram R$22 bilhões esse ano, muito relacionado, claro, com os juros americanos, com esse atazo nos cortes que o mercado esperava para o começo do ano, agora no meio do ano. Mas pensando na gente aqui, no Brasil, o que pode atrair esse capital de volta no curto prazo? Olha, é claro que as reformas que a gente sempre discute, essa gestão do país como um todo, isso com certeza impactaria a Bolsa e, consequentemente, os dados macros também brasileiros. Mas esse tipo de conversa, acho que é muito complexo da gente conseguir ter uma opinião sobre isso, até, enfim, poder trabalhar em cima dessas informações. Então, o que a gente sabe é, hoje, a gente tem inúmeros pontos que o Brasil poderia melhorar, vamos colocar, que, consequentemente, impactaria a economia como um todo. Mas o que a gente consegue acompanhar, eu acho que é aí que está o grande ponto, o que fica mais fácil, porque essa parte de gestão do país como um todo é sempre muito volante, eu acho que as decisões mudam muito, baseado na situação do dia, enfim, no momento que o país está vivendo e como os dirigentes do país estão dirigindo o país. Então, eu acho que isso é meio complexo para a gente dar uma opinião. O que a gente consegue falar é em relação aos dados macros, em relação ao posicionamento que o Brasil vence os outros países. Eu acho que aí fica mais fácil a gente conseguir entender e se posicionar. Eu acho que a grande questão é se posicionar. Então, saber o passado, para a gente não repeti-lo, repetir o que a gente achar interessante e, principalmente, saber como a gente está hoje e como a gente pode estar amanhã com dados mais mapeados. Eu acho que é aí que está a grande questão. Jonas, as empresas estatais, como eu citei na abertura, elas tiveram um lucro de R$ 182 bilhões no ano passado, uma queda de 24% em relação a 2022. E a gente sabe que a Petrobras acaba mexendo bastante com esses números. O lucro da Petrobras caiu 33% no ano passado. Tivemos preços menores do petróleo, mas, ao mesmo tempo, algumas ingerências políticas na companhia, uma política de combustíveis que ainda a gente não sabe e não entende direito. Os preços hoje estão defasados em relação à paridade internacional. Eu quero entender se esse é o resultado das estatais, especificamente Petrobras, tem mais relação com o cenário macroeconômico, com os preços do petróleo lá fora ou se já tem gerência política interferindo no balanço da companhia também na sua avaliação? No nosso ponto de vista, eu acho que hoje um principal ponto é realmente a questão macro. Então, o preço do petróleo em si, eu acho que a pessoa acaba direcionando a receita da companhia que advém do preço da própria commodity. Então, do nosso ponto de vista, é isso que a gente consegue opinar melhor. Certo. Vou falar um pouco do dólar também, porque o dólar fechou no maior patamar desde outubro, R$ 5,06. E nesta terça-feira, o Banco Central vai fazer um leilão de swap cambial pela primeira vez em mais de um ano também. Esse estresse do dólar também tem relação com fatores internos, Jonas, as interferências na Petrobras, na Vale, questão fiscal também, ou ele é só mesmo em relação aos juros americanos e aos títulos futuros lá fora? Acho que, como eu falei, no nosso ponto de vista, todas as decisões impactam numa economia. Na verdade, a economia é feita de pessoas, então, a relação entre pessoas, são as trocas comerciais entre pessoas que vai gerar os números que a gente acompanha. Não são números que vêm do nada, acho que justamente são números que demonstram como que está o relacionamento mercantil dessas pessoas que se relacionam dentro da economia. Então, claramente, acho que qualquer decisão, no limite até a nossa decisão, vai impactar os dados que a gente vê. Então, acho que isso é um ponto para deixar claro. Em relação ao dólar em si, ontem um movimento maior foi claramente pelas falas da maior economia do mundo. Então, é claro que o Brasil hoje é um grande país, acho que a gente melhorou muito, se a gente pegar os dados históricos, a gente tem um posicionamento hoje, a gente voltou a ser nona economia, acho que tem muitos pontos positivos, mas, claramente, os Estados Unidos hoje ainda domina a geopolítica mundial e, com certeza, quando o dirigente do Banco Central americano fala a opinião dele, sinaliza como ele vai se posicionar em relação à política monetária e vai impactar qualquer moeda. E o Brasil não tem como sair dessa. Então, acho que isso foi um ponto principal. Se você acompanhar as notícias, a gente vai acompanhar a notícia, a gente vê que fica claro que é um movimento em relação a como a maior economia do mundo está se posicionando. Acho que nesse ponto vale a pena sempre a gente acompanhar. Jonas, a gente sempre escuta que é na baixa que se formam grandes oportunidades, você até citou isso na sua resposta, mas eu quero entender se o atual cenário político e econômico nacional e externo, eles dão segurança ao investidor de que o jogo pode, de fato, virar nesse segundo trimestre, depois de um primeiro trimestre de Bolsa de Valores brasileiro um pouco mais pressionado. Diego, acho que tem uma pergunta extremamente importante e o que eu poderia dizer para você com a nossa experiência é que o Brasil está dentro de um espaço na qual quem movimenta muito a Bolsa brasileira ou mesmo os mercados de título brasileiros ainda é o americano, então ainda é o estrangeiro, vamos colocar. Hoje, se você pega a Bolsa, a grande concentração do capital é de estrangeiro, muito embora tenha tido essa saída. Dito isso, onde que o Brasil se encontra? Quando a gente fala de asset allocation, ou seja, de construção de capital, alocação de capital nesses grandes bancos no exterior e por aí vai, o Brasil acaba entrando no bucket de mercado emergente. Então ele tem, quando a gente constrói o portfólio, o Brasil ainda não vai na economia desenvolvida, então ele não vai entrar num bucket, num espaço de economia desenvolvida, então ele vai entrar num espaço de economia emergente, por aí vai. Acho que é muito mais direto do que mais direto impossível, mas é realmente isso que acontece. Então quando a gente tem uma... o rebalanceamento das carteiras vai acontecendo à medida que os dados vão saindo, que o mercado vai se desenvolvendo, que as teses são construídas. como eu falei, na minha opinião, na nossa opinião, aliás, quando a gente encerra as grandes commodities, como a gente já falou algumas vezes aqui, claramente o espaço do mercado emergente na carteira do estrangeiro, ou seja, do institucional ao estrangeiro, acaba sendo menor. e, consequentemente, o Brasil sofre. E em outros momentos também que a gente viveu, subida de commodities, era outro juros negativo nos países desenvolvidos, a gente tinha um espaço maior de mercado emergente. Esse movimento é natural. Em relação às oportunidades, eu acho que, como diria o Warren Buffett, compre ações, ou seja, invista quando as pessoas estão com medo e desinvista, ou seja, realiza o lucro quando as pessoas estão muito otimistas, estão corajosas. Então acho que a gente já estava seguindo o maior investidor do mundo, na nossa opinião, aqui a gente aprende muito, a gente se alimenta muito do que ele fala e a gente acaba seguindo esse comportamento em relação às carteiras dos clientes. E eu acho que a gente não errou, porque, por exemplo, a gente pegou pré-fixado o ano retrasado, no período de eleição, a gente chegou a chegar pré-fixado para clientes de coisa de 16% ao ano. Claramente que a gente sempre faz uma alocação na qual a gente estuda liquidez na carteira, a gente faz calendário de liquidez por título, a gente não sobrecarrega um emissor, a gente respeita as UFGC para os clientes que são um pouco de menor patrimônio, dos maiores patrimônios, a gente sabe como fazer essa gestão em relação ao emissor. E isso acho que foi um movimento muito acertado, porque hoje a gente já não encontra no mercado pré de 13, 14, 15, nem 12 de bancos de primeira linha. Então eu acho que a grande questão é essa. O problema é acompanhar o mercado, ter um pensamento sem apego, então a gente não tem apego a não, a gente tenta analisar tudo muito frio e aí você constrói cenários que você vai se posicionar e provavelmente você vai obter lucro dessa sua decisão. Legal. O Copom deixou em aberto a sua política monetária para depois da reunião de maio, teremos um corte de meio ponto, depois não se sabe, o mercado chega a projetar que o Copom pode diminuir o passo, pode diminuir o ritmo de cortes nas taxas de juros brasileiras. Como é que fica a atratividade da Bolsa de Valores em relação aos títulos de renda fixa diante desse cenário? É mais um ponto positivo para a renda fixa e mais um ponto de pressão para a renda variável na sua avaliação, Jonas? No meu ponto de vista, Diego, eu acho também uma pergunta extremamente pertinente. A gente tem dois pontos. Eu acho que o primeiro, ele diminuiu a velocidade da queda dos juros. Eu acho, quem sou eu para falar o que o presidente vai fazer, mas no meu ponto de vista é uma boa decisão. E daí vem a discussão do diferencial de juros. Eu confio muito no passado, eu achava muito interessante de acompanhar, porque era diferencial de juros em todas as matérias. e a Bolsa andou e por aí vai, mas enfim, o ponto é. Acho que aí começaria a gente ter uma... Se a gente continuar uma trajetória de queda, como a gente vem caindo, os juros vêm caindo, e a gente seguir nessa trajetória numa velocidade muito grande, em magnitudes grandes, em relação aos Estados Unidos, que ainda não está exatamente, começou a cair juros e por aí vai, eu acho que não sei se é o cenário ideal. Confio muito na decisão do presidente, acho que isso é um ponto que ele, enfim, sabe muito mais que a gente, se vem acertando muito, mas com certeza eu acho que é uma decisão muito interessante que vem sendo dita. Para a gente não ficar com um diferencial muito grande, em relação à renda variável, ou é só a renda variável e o diferencial da renda fixa, eu acho que no Brasil, se a gente pega historicamente, isso eu estou falando desde 2000, por que 2000? Tem 94 no ano real, 99 metas da inflação, se eu não me engano é junho, não lembro exatamente agora o mês, então a partir de 2000 a gente tem anos de cair, que a gente tem uns juros baseados numa meta de inflação decidida, ou seja, a gente teria uns juros convergendo para algum lugar, dentro de uma melhor. A gente pega o CDI, se eu não me falo a memória agora, até tenho aqui do lado, mas não posso olhar, então se eu não me falo a memória, o CDI é em torno de 11% e a renda variável no Brasil é em torno de 8%. Então se a gente olhar somente o histórico, a gente vai falar que o Brasil é sempre mais atrativo para a renda fixa, mas a grande questão da renda variável é fazer esses movimentos e comprar boas empresas. Pessoa que entra na renda variável, na minha opinião, na saída daqui a um mês, daqui a três meses, ela vai ter enormes chances de se frustrar, não digo nem perder dinheiro, mas acho que a frustração é um ponto muito interessante. Então quando a gente fala de investimento em renda variável para os clientes, nada mais é do que ser sócio de boas empresas. E daí tem três variáveis principais que é importante você acompanhar para que a gente tenha esse crescimento, ou seja, essa sociedade um pouco melhor. Primeiro é o preço que você está pagando para aquele ativo que você está adquirindo, ou seja, para a empresa que você está se tornando sócio. Isso é importante. O segundo ponto é você acompanhar a empresa. O que a gente vê são clientes que eventualmente investem em empresas, enfim, e acabam não acompanhando. Então isso também pode dar problema. E o terceiro problema é você comprar uma ação pensando em sair daqui a três meses, ou daqui a quatro meses. quando a gente fala para um cliente nosso investir na renda variável, a gente fala de seis a dez anos. A gente falava em três no começo, a gente foi ganhando mais clientes, foi crescendo, hoje a gente já faz em seis. A gente prefere você bem direto e o cliente optar para uma decisão melhor com ele. Então acho que acompanhar a liquidez do cliente, acompanhar a carteira, é extremamente importante para que o investimento na renda variável seja bem sucedido. Tá certo, Jonas. Obrigado pela participação aqui no Veja Mercado. Começamos falando de macro, fomos para finanças, acho que o papo ficou bacana, as portas do programa estão sempre abertas para você. Até a próxima. Muito obrigado, Diego. Um ótimo dia para todos. Valeu, até mais. Tchau, tchau. E vamos às últimas atualizações, ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. A petroleira Renalta propôs uma fusão com a 3R Petroleum na noite da última segunda-feira em fato relevante, assunto este que será repercutido no mercado financeiro ao longo do dia. Na próxima quarta-feira, amanhã, quarta-feira será cheia. Tem discurso de Jerão Pau, presidente do Banco Central Americano. Saem os dados da produção industrial no Brasil de fevereiro também. Na quinta, a balança comercial de março do Brasil. E na sexta, dívida bruta em relação ao PIB no Brasil. E também o payroll, dados de emprego dos Estados Unidos do mês de março. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em queda de 0,3%, cotado a R$ 5,04. Ontem bateu a máxima desde outubro, R$ 5,06. Já o Ibovespa Futuro é negociado em estabilidade nesta manhã. Ponto final no Veja Mercado de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá.